Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais este vídeo tutorial. Neste vídeo, como você pode ver, vou dar uma dica de como editar este template com o segmento ou sugestão de um patch, de temas patch, como pode ver aqui o patch food. Só que uma coisa de destaque, eu sempre falo em vários dos meus vídeos, os templates são editáveis, certo? Então quer dizer, você pode colocar, mudar o nicho dele, como assim? Se você está vendo aqui, patch, mas se você colocar criança, se você colocar um homem, uma mulher, sei lá, se você colocar, por exemplo, um notebook, ao invés do animal aqui, certo? Vai sugerir que o template é de informática, então por isso o template é editável, então é sugestão, beleza? Mas claro, indicado especialmente para você estar procurando este template aqui. Você tem uma loja pequena, grande, quer divulgar no Facebook, fazer um vídeo, fazer uma intro, fazer alguma coisa ali no Facebook, né? Divulgando seus produtos, sua marca, de patch shop e de segmento, então o template já está pronto, beleza? Este template aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é para o After Effects CC 2015, tá bom? Então, é muito importante observar isso aí. E outra, eu vou deixar o link, o canal agora vai ter um blog, um blog onde eu vou divulgar, vai estar todos os templates. De repente você vir aqui, neste tradicional site aqui, não tiver esse template, você com certeza vai estar aqui, ó, tá? Inclusive vou deixar também todos os templates, vai ser aqui do blog, tá vendo o blog aqui? Esse último aqui, pessoal, deixa eu até olhar e mostrar para você aqui, ó, esse pack aqui eu coloquei hoje, tá? Cataloguei hoje, ajeitei, né? Organizei ele hoje, é um pacote com mais de 100 template em PSD com tema gospel, beleza? Aqui eu só esqueci de colocar a demonstração aqui, beleza? Vou colocar assim, finalizar este vídeo aqui, a demonstração deste pacote aqui com tema gospel, tá bom? Então, eu vou deixar todos os templates, vai ter todos, exatamente todos aqui, ó. E de repente você clica aqui, não tem, certo? Então, você vai, vem aqui no canal, na página do blog, foto em branco, os produtos, e vai então, é, a, observar o que você quer comprar aqui, beleza? Então, bora lá, para, cheio de enrolação, bora para o vídeo. Lembrando também, tem um pacote de temas políticos, vou até voltar aqui, pessoal. Eu não tenho, temos caracteres, temos templates aqui com temas, assim, de HQ, de desenhos, pacote de personagem, enfim. Deixa eu procurar aqui o pacote, tem introdução de jornalês, de futebol, tem muita coisa aqui, tá? Deixa eu só procurar aqui, pessoal, rapidão. O pacote de política aqui, tá? Só um minutinho, aqui, ó. Esse aqui é story, tá? Já, eu, eu creio que foi o último vídeo, eu mostrei um pouco desse aqui, em breve, eu vou mostrar outros também, tá? O último vídeo do canal, eu mostrei, esse aqui é um pack. Esse aqui tem até uma demonstração, tá vendo aqui, ó? Demonstração aqui, que eu fiz. Não, demonstração não, é, sim, demonstração. Beleza? Então, dê uma olhada aí. Temos também, esse outro pack aqui, ó. É, isso aqui, ah não, tá repetido aqui, pessoal. Não, tá certo. Esse aqui, ó, é santinhos, tá? Santinhos, praguinhas, etc. Botos, adesivos, também. Tem aqui, tem lá no site, normal. E esse daqui também, ó. São frias, ó. Certo? De, é, campanha política. E o último postado, que eu acabei de dizer, é esse tema, gospel aqui. Lindíssimo, tá? Eu vou colocar o modelo aqui, ó. Aqui no canal tem, tá? Esse modelo, esse vídeo. Vou lá, cheio de enrolação, mostrar onde tá esse template. Você abaixar, então, o template. Esse aqui, deixa eu olhar. Ele tem... É 112 MB, é pouquinho. Então, você vai clicar duas vezes. As fontes aqui, eu baixei, achei essas fontes. Eu achei interessante deixar pra você aqui. Então, você vem aqui e abrir. Essa aqui, ó. Não vai estar no seu, né? Que eu tava testando agora há pouco, né? De começar. Então, você vai ver isso aqui, ó. Botão direito. E é pra o CC 2015. Então, eu vou usar o 20. Se eu clicar em CS6, não vai funcionar. Se você só tem uma versão instalada, você basta clicar duas vezes. Não precisa ir botar o direito. Botar o direito, porque eu escolho aqui, tá? Vou abrir aqui, ó. Vou fazer corte somente quando eu for importar um pacote para cá, tá bom? Esperar só um pouquinho. Não quero fazer cortes assim, não. Quero deixar mais integral possível aqui. Dá OK. Vamos esperar recarregar aqui. Beleza. Lembrando, ó. Pessoal, não tem... Não vai ir as fotos dos animais, não. Porque muita gente pensa assim, não. Adquira um pacote, por exemplo. A pessoa vem aqui, ó. Só um exemplo. E adquire esse pacote aqui, tá vendo? De cómica. Se você clicar nele aqui, ó. Tem uma demo, certo? Aqui, ó. Tem uma demo aqui, ó. Isso aí aconteceu esses dias. Só que as fotos não vêm. Aí o cara, não. Mas tem pra gente não funcionar. Aqui, tá... Cadê as fotos? Tá com defeito, pessoal. Por exemplo. Como você quer receber um template. Só um exemplo. Com a rosto de outra pessoa. Não tem jeito, né? Então, você adiciona as suas. Beleza? Imagine isso aqui, ó. Não tem fotos aqui dos animais. Você colocar a foto do animal que você tem no seu cliente. Falar de fazer um corte no vídeo. Vou pegar algumas imagens. Uns três imagens que eu recortei. Peguei e recortei lá no Google, tá bom? Pronto. Essas fotos aqui, ó. Eu peguei no Google Imagem. Quatro fotos só. Mas tá lá fundo transparente, ó. Tá bom? Aí eu vou fazer um... Aqui, ó. Controle de cor. Antes de adicionar as fotos. Vou até minimizar as fotos novamente. Aqui, ó. Color Control. É o controle de cor. Que já vem. Você quer mudar a cor. Veja. Ao selecionar aqui, ó. Lá em cima não aparece. Lá no Project. Se você não tiver dessa forma aqui. O que você faz pra aparecer o pano de control? Você vai clicar com o botão direito sobre o control. Eu coloco o control. E vai botão direito. E vem aqui em Open. E Open Effect Control. Aí você vai ver aqui. A partir daqui que você vai modificar. Observe lá as mudanças, ó. Aí eu quero mudar... Vamos ver que nós mudamos aqui. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui novamente. Outra coisa. Pra mim ver. Olha, tá alterando. Olha só. Tá vendo? Tá alterando. Veja. Vou voltar mais um. Voltei mais um. Tá vendo? Tá vendo? Vou control Z. Voltar novamente. Voltei. Tá? Deixa aqui no 2 aqui, ó. Por exemplo. 1, 2, né? Veja. Ah, eu vou olhando 2 segundos pra você ver a mudança. E vou colocar uma outra cor aqui. Por exemplo. Vou colocar um. Um vez também pra destacar. Tá vendo? Tá aqui você faz a alteração de cor. Certo? Fique à vontade. Vou colocar um vermelho. Por exemplo. Fica uma lógica. Você trabalhando é vermelho. Tem um... Olha, tá vendo? Então você pode fazer a alteração aqui. De todas as cores. O texto e tudo aqui. Ah, que tal? Colo 1, colo 2, colo 3. Sete cores pra você estar alterando nesse projeto. Então de início isso aí. Agora vamos editar o texto e as imagens. Que é muito simples, tá? Fundo transparente. É importante isso aí. Aqui você vai editar a composição. Aqui é o final da composição. Imagens que você vai querer doser pra renderizar. Nós vamos trabalhar aqui, ó. O 01 é edição. Colo já fomos. Fold vamos expandir aqui pra ver. Não tem necessidade de olhar aqui. Vamos trabalhar imagens, logos e texto. Logos, vamos ver aqui que tem a logo. Cribeu duas vezes. E aqui você vai colocar sua logo e PNG. Tá? Por exemplo. Como eu não importei a logo e nem vou importar. Vou colocar só um P e um B aqui, ó. Somente para ilustrar, tá? Somente ilustração. Aumentar aqui. Digamos que isso aqui é uma logo, tá? Vou tentar colocar aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Aqui é a nossa logo, tá? Supondo que seja a nossa logo. Então, vamos aqui. Vamos ver o preço que tem. Preço tem alguma coisa pra arrumar. Não. Por enquanto, não. Então, vamos aqui em imagens, tá vendo? Temos uma até nove imagens, tá? Como eu não tenho... Eu só tenho quatro. Eu coloco nas quatro primeiras. Cribeu duas vezes. Vai abrir aqui. Vou lá na minha imagem. E vou arrastar aleatoriamente para cá. Aí eu volto. Vou fechar isso aqui. Colo. Eu volto aqui. Pra me ver onde eu coloquei a imagem. Que eu tenho lá. Tá vendo? Então, vou voltar lá novamente. Se eu quiser aumentar. Essa escala, né? E aumenta. Diminua aí. Diminua. Você que sabe. Tá vendo aí? Deixa eu aumentar a qualidade aqui. Full. Você veja que a foto ficou um pouco grande. Aliás, eu subi a foto. Ficou cortando a orelha do bichão, né? Não dá certo. O que você faz? Ou você diminui na escala. E deixa assim. Se você voltar lá, ó. Esperar atualizar. Para não ficar cortando a orelha do gato. Deixa eu diminuir a qualidade aqui. Senão, eu não vou conseguir não, pessoal. É. Não quer atualizar. Aí. Pronto. Atualizou agora. Beleza? Vamos. Imagem 2. É o mesmo esquema também. Pega a sua foto. Traz aqui. Fica à vontade. Posiciona ela. É. Observe onde que está. Certo? Então, você percebeu que aqui é fácil. Aqui é tranquilo. Fazer um pouquinho. Vamos à foto 4. Porque senão, vai procurando aqui. Não vai ficar muito tempo aqui. Foto 3. Mesmo esquema. Pegar a foto 3 aqui. Do cachorrinho deitado. Essa foto é grande. E essa escala. Eu vou diminuir o tamanho assim. Para caber dentro aqui da frame. Vou fechar aqui. Eu tenho espaço. E foto 4. Como não tenho mais. Deixar aqui. Cadê a foto 4 aqui? É esse cachorro aqui do máscara. Está parecendo, né? Beleza. Fechando aqui. Vamos só observar. Onde eu coloquei cada foto. Está correto. Se está no tamanho certo. Está vendo? Esse aqui ficou pequenininho. Então, a foto 3. Eu acho que é a 3. Olha só. Se não, na 3 não. Essa aqui. A foto 2. Ficou um pouco pequenininho. Você é essa escala. E coloque o tamanho que você quiser. Certo? Aí. Digamos que você colocou até as 9 fotos. Então, fecha. Salve o projeto. Vai lá em File. Vem aqui em File. Salve As. Salve um novo projeto. Um novo local. Dê. Renome é diferente. Em outro local. Para de repente dar algum problema. Não perder sua entrevista. E agora o texto. Um texto. Expandiu. Expandir aqui. Tem 1 até 18 textos. Clica duas vezes no texto. Desculpa. Vamos no primeiro que é melhor. Clica duas vezes no texto. E coloca lá. Está vendo? CatFood. Você coloca o que você quiser. Está vendo? Olha só. Colocar para você ver. Desculpa. 2 textos. Não. Certo? Fechou. Texto 2. No esquema também. Está vendo? É... Colocar aqui. Inventar. Ótima. Não. Desculpa. Aqui não aceita. Não aceita. Pontos, né? Nessa fonte. Template. Templates. Essa fonte não aceita. A... A... Usar Centro, né? Por isso que deu aqui problema. É... Grande. 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 Cão. Ótima. Não aceita também lá, ó. Esse aí. Fechou. Deixa eu posicionar isso aqui melhor. Aí. Está muito fora do esquadro aqui. Vamos ver onde eu alterei. Gatos. Está vendo? Tem preso aqui embaixo. Então basicamente é isso aí, ó. Não vou... Vou finalizar o vídeo aqui que eu não sei... Para não ficar repetindo. Mas é isso aí, ó. Então fazer um... Recapitular aqui é o seguinte, ó. Abriu o seu projeto. Importe suas imagens para cá. Fundo transparente. Ou então recorte aqui dentro do próprio After Effects. E você vai editar somente aqui na parte 01. Mas aí você vai editar e colocar sua logo. Se você tem sua logo. Se você não tem, basta deixar em branco mesmo. Está vendo a logo no final? Veja que aparece bem no finalzinho, ó. Tá vendo? É... Você vai editar suas imagens aqui. São nove imagens. E vai editar o texto aqui, ó. São 18 textos. Duas vezes. Um último texto lá. Penúltimo texto. E você fica à vontade para fazer a edição do seu template. Finalizou. Salva. Tranquilo. Agora você vai renderizar. Como vai renderizar? Você vai ligar em 02. Final. Composição. Clica duas vezes. Vai lá em Composition. Estou vendo aqui. Deixa eu... Ainda tem... Deixa eu levantar um pouco aqui para cima. Isso. Vem aqui nessa opção aqui embaixo. Seleciona o formato de vídeo. Ok. E aqui você acelerar o destino. Renomeia também. Renomeia salvar. E depois basta clicar então renderizar aqui, ó. Aí depende da configuração da sua marca. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Aqui ainda está calculando. Mas no caso da minha marca aqui demora aqui, sei lá, talvez uns 10 minutos no máximo. Beleza? Apertar Stop se não se vai necessário. E o template é este daqui, como eu mostrei no início do vídeo. Vou deixar o link dos dois aqui. Além de todos os templates aqui no blog. No blog você vai comprar através do Mercado Pago e também no Paypal. E também vou colocar outro botão para ver o Mercado Pago para você ir. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Obrigado.